Então, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sábado, hoje a baby não está com a gente, a mãe veio buscar ela hoje cedo. Na mesma hora que eu fico feliz, já fico com saudade, mas é bom a gente ter esse momento sozinha. Vou tirar nesse momento hoje pra mim estar arrumando aqui em casa. Levantei agora, aproveitei que a mãe buscou ela e eu dormi um pouco mais tarde. Então, vou começar a já fazer o almoço. Vai estar lá dando uma organizada aqui pra mim, mais ou menos, pra mim estar preparando. Mas hoje eu vou fazer um feijão. Mais ou menos não, mais ou menos. Mô, ontem eu limpei o fogão, o fogão tá limpíssimo. Que hora você limpou o fogão ontem? A noite. Na hora que você tava sentada com a Manu. E aí, hoje a minha prima e o meu irmão vai vir pra cá almoçar também. Mas o seu instinto quer tocar outra vez. Não é sua culpa, baby. Não é que seja malha, mas que você tenha ganado o placer. E aí, hoje a minha irmã vai vir pra cá almoçar. E aí, hoje a minha irmã vai vir pra cá almoçar. É o seguinte, esse feijão é muito fácil. Aqui eu coloco o feijão pra cozinhar junto com a calabresa e o bacon. Aqui agora eu vou tampar, não coloco mais nada. Vou tampar pra pegar pressão. Aí depois eu olho. Quando estiver cozido eu já tempero. Refogo o alho, mas aí eu mostro pra vocês como tá. O que eu vou fazer pra temperar? Eu vou fazer o temperinho. Aqui eu refogo o alho e alho com sal. Aí eu coloco já no feijão. O feijão eu vou colocar agora só mais uns 5 minutinhos que já tá bom. E aqui também tem que fazer um arroz pra gente. Aqui está a comidinha pronta. Fiz uma feijoada light. Banana. A melhor do Brasil. É boa, né, meu bem? Feijoada da Amanda. Letícia, quero ver sua nota pra feijoada. Não, mas não tem que ficar pescando feijão. Pra mim já tá ótimo. Tem feijoada que tem que ficar pescando. Tem a orelha, tem a orelha. Eu gosto. Mas eu não sei fazer feijoada daquele jeito, com orelha, essas coisas. Aí a gente aproveita que o bebê não tá aqui e vai fazer o quê? Descansar, né? Só que não. Vou arrumar a roupa. Tem muita roupa aqui no cesto limpo pra me guardar. Aqui no beijo dela também, ó. Tá cheio de roupa limpa. Aí eu vou arrumar aqui. Meu irmão tá aqui também. Tá lá, ó. Quer ver? O que eu vou fazer? Deitar. Sabia, cara. Sabia. Sabia. Salen porque salen, baby, é inoportuno Por isso eu procuro que nos deixamos no oscuro, baby Não somos nada que ver Aún assim queres verme Queres verme Ya sei o que tenho que fazer Comer callado e perderme Nada mais A das 12 me chamou Porque ela quer placer Mujer Queres fogo em sua cama Porque não se lula ela Mujer Lo prohibido é mais rico, baby Tu faz o que queres, nena Que só estas paredes verão o que tu és Quando atuas en la escena Vem portate bien Se tu quieres, baby, que me porte mal Que de zero eu acelero Eu sei que a Manu hoje foi passar o dia fora E aí eu aproveitei Dei uma ajeitada lá em casa Como vocês viram E agora eu já vim buscar ela Ela tá aqui deitadinha Vamos ver se a gente vai passear agora um pouquinho com ela Ficou quase um dia inteiro fora, né minha filha Saiu cedo e voltou tardinha E aí também eu consegui tirar um cochilo Deu um cochilinho de 20 minutinhos Mas deu pra dar uma repaginada E aí a gente veio buscar ela Ela tá aqui já deitadinha Ela tá com sono também parece E agora a gente vai ver se Dá uma lotinha com ela em algum lugar Em casa já passeamos bastante com ela Ela tá com muito sono Então ela tá bem enjoadinha pra dormir Agora eu vou limpar aqui essa louça Guardar Limpar a lixeira também Porque tá sem sacola E vou ver se ela dorme, né Ela tá com o Matheus Tomara que ela dorme Ela tá bem cansadinha Ela brincou pra lá com a gente E agora tá muito cansada Lavei já a louça Vou fazer um negócio aqui Antes de começar a preparar o jantar Que eu tô querendo fazer Há bastante tempo, ó Peguei um baldinho E aí aqui em casa Só tem duas forminhas dessa de gelo Que já veio na geladeira E a gente usa muito gelo Muito gelo E não dá tempo, exemplo Usei as duas bandejas E eu quero mais gelo Vou colocar pra ficar pronto em meia hora Não congela, não dá gelo E aí eu coloquei essa aqui separada E eu sempre vou tá fazendo isso Agora eu vou encher, vou congelar Aí assim que congelar eu coloco aqui nessa vasilhinha Que aí sempre tem aqui Além dos que vai ter, né Na forminha Vou começar aqui agora Cortar a batata Pra fazer o jantar Vou fazer a carne moída com batata Gente, olha Passou um rato aqui na minha batata Ai, ai Mas eu vou cortar aqui, ó Vou começar a cortar agora Vou fazer só três batatas mesmo O dia que me falte tu piel Que será Que será Que será De mi No seas parte de mi amanecer Que será Que será De mi E por tudo eu brindo Desde o feo até o lindo Tu eras uma prova Que o mundo A mi nunca me brinda Queria casarme Eu tão louco Em ilusionarme Criando em tus besos E tus caricias La verdade não foi o culpable Tudo tem um propósito E deixarme ser a só uma Mas Sempre a medias Não consegui encontrar A minha outra A mitad O tempo dirá O tempo dirá E quando o encontre De ti Não me vou acordar Aqui de jantar hoje A carne moída Com Batata Arroz e salada O feijão preto Já acabou todo Todo, gente Então Não vou cozinhar mais feijão hoje não Deixa eu cozinhar feijão amanhã Aqui eu coloquei Caldo que nó Porque eu fiquei preguiça De bater o alho E eu só cortei alguns pedaços de alho Mas geralmente Eu faço essa carne com Alho E sal só E aqui também tem Um pouquinho de pimenta Talabresa E corante, tá? Tem uma corzinha Não é só corante não, tá? É corante E também tem um pouquinho de Tato Agora eu vou jogar aqui A minha carne Meio quilo de carne aqui Meio quilo de carne Se inscreva no canal. 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 Até o próximo vídeo.